Música No Lunique, do Estrago a Nobre Quando um foguete de Tio Sam Fierro, Arlequim e Colombina Embarcam pra lua amanhã No Lunique, do Estrago a Nobre Quando um foguete de Tio Sam Fierro, Arlequim e Colombina Embarcam pra lua amanhã Eu também vou, tu também vai Malhar, se é que anda só Vou ver se o carnaval vai no ar Dá uma garrafa de vodka 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 Vodka, muito vodka E mansa bonita, hein? Fascinante meu caro Fred, fascinante Eu também vou, tu também vai Malhar, se é que anda só Vou ver se o carnaval da lua Vento fogu, eu só vou Do Lunique, do Estrago a Nobre Quando um foguete de Tio Sam Fierro, Arlequim e Colombina Embarcam pra lua amanhã managing e madr με Música 交ar Música Ição pena rim 2 non